É com o João Mário, para ir arranjar para o Otávio, de calcanhar do vol para o João Mário, João Mário Dígono, para o trânsito de área, vai na simulação de linha final, cruzamento que cheiro, o remato da pesaça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! muita insistência e Galeno derre a recarga com a parte interior do pé direito a próxima defesa do Júnior não perdoa a recarga e faz o segundo do meu, do teu do nosso porto Galeno, Galeno, Galeno Galeno, Galeno, Galeno bem, o futebol do porto, a forma como desenvolve as jogadinhas ali pelo lado direito a fazer miséria, João Mário dá partido completamente o fama-licão não contém fama-show de João Mário não contém ali Colombato por aquele lado não contém também Francisco Moura, Ivan Reimer não ajuda a defender e este trio não protege a largura Otavinho também ajuda a servir João Mário acelera cruza e depois estavam os médios no movimento que me chegava Uribe é também Tony Martina é também Gruitos Tony em zona de finalização muita gente Taremi no encalço e a bola após a defesa pela defesa de de Luís Júnior no chão Galeno aparece para a rúbrica em forma de guê guê de Galeno de Goleno e o Porto a fazer o 2 a 0 e que a entrada do dragão num jogo em que é obrigado a ganhar o Porto sai jogado na esquerda após a linha livre de Otávio qualquer